oi oi gente tudo bem com vocês bora mais um vídeo bora mais um conteúdo aqui do canal do dog a sou doug na verdade eu ia falar hahaha mas não esquece que o gorigo né galera tudo aqui pra falar que nessa up de ip é possível está vindo em uma orb o tanjiro o tanjiro isso se o segundo mundo não vinde demo slayer e o segundo mundo de demos ler porque estão soltando muito spoiler e dos personagens de demos ler e também está vindo muito tanjiro nezuko zenith aí né e o musan e eo não sei se ele está vindo ainda na loja se já tiraram ele o nosso que é o nosso que isso é o cabeça de javali lá que eles falam lá tá vindo na loja aí né galera então eu acho que vai estar vindo se não tiver vindo tanjiro 6 vai estar vindo uma obra pra ele aí né porque já tenho os n5 tá e os n5 tem uma ordem né porque o tanjiro não tem uma ordem ele é fraco e no anime ele é forte isso que o dog queria entender também né às vezes o madão coloca os personagens aí do dos anime e aqui no jogo só que os personagens são muito fracos velhos então ele tinha que dar um buff ou dá uma ordem aí tá trazendo novidades pra nós nessa update aí que nós já estamos muito ansiosos nessa update que era para estar acontecendo hoje ou vai acontecer hoje aí né tudo vai depender dele e do fruit aí pra nós aí né então né tá aqui eu vou colocar um zenith aqui ó e vamos deixar ele bater aí né nos personagens aí vamos ligar o efeito de ataque para vocês ver como que é um pouquinho do ataque dele eu queria muito que viesse o tanjiro 6 ou não viesse uma obra para ele e se ele viu uma obra será que ele vai ser roubado será que vai ser meta será que ele vai ganhar um buff aí ou como que vai estar sendo aí ele ataca a cada seis segundos cinco segundos né eu não 54 de dano aí ó da 6 e 5 segundos dano 54 de 10 de rei é de rei porque ele tá com a orb range né vamos dar um up nele aqui ó dá mais de dano aí vamos dar mais um isso aí agora já aumentou a renda de 26 de dano aí né já dá um pouquinho mais de dano vamos tá colocando mais um aqui né pra tá batendo aí perto dessa saiba ian bater nele mas é possivelmente que venha uma obra pra ele aí né possivelmente que venha né tem que vir na verdade uma obra pra ele aí na obra por um giro né tangerina que os caras falam ai eu sou tangerina velho tangerina pra lá tangerina pra cá mas né vamos esperar mas o que vocês acham até que possa estar vindo nessa ser nessa nesse segundo mundo família comenta aí nos comentários deixe nos comentários e fala aí qual que é a origem do tanjiro no anime dele pra quem assistiu qualquer função da ele quem que eu fiquei sabendo que ele luta com o asta né numa boa parte do anime lá uma boa temporada do mangá ele luta com o asta né o asta é aquele chefe que vem aí tá lá na chale de um lá o bosque que vem na chale de um né um personagem é um personagem roubado no anime né e lá no coisa lá no 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 chale de um ele vem lá com muita vida né ele vem com acho que não sei quantos bilhões de vida lá né e aqui no jogo ele não é forte né e literalmente né o asta nem o zenitsu nem o tanjirino vem a nezuko né eles são os personagens que no anime são muito roubado que da banda e da sangramento né e tem super poderes aí tipo o tal dos olhos né é o que até esqueceu o nome aqui né se você sabe o nome de qual que são aquelas formas dos olhos que eles ganham ele evolui os poderes e deixa nos comentários que o dobro vai estar olhando todos comentários e até mesmo respondendo em alguns comentários aí né e até mesmo fixando aquele comentário mais insano galera agora família vamos para mais um vídeo do jogo a lista mas essa é a galera será que futuramente vai estar no orbe vai sabendo ele seis vai estar vindo o zenith 6 vai estar vindo mesmo que vocês vai estar vindo e no succese vai estar vindo musan 6 e para nós rei em goku será que será que também que vai estar vindo uma hora por rei em goku aí né do que tá falando de mais aqui mas perdendo velho vou colocar os aqui vamos deixar na outra aí ó agora não perde né vou colocar os zenith 6 e mitos nisso não o o gênero solador aí não tem ideia mas aqui não consegue passar fácil aqui quanto saco o tangerino é fácil lé passou eu tenho uma sorte e vou levar um poder bacana nossa é o que ruim dele que ataca por 7 segundos é um pouco demorada pouco dano e atacar por sair por 5 segundo aí tá muito muito esquecido no jogo mesmo né galera um muito mais vamos esperar aí nessa é evidente aí o que com a dama está trazendo pra nós beleza é um vídeo é mais pra trazer informação sobre o o tangir é que vai estar em uma obra pra ele que o ele vai estar vindo seis e mais eu acho que ele vai estar em seis diretamente por seis aí depois vão lançar uma obra preso beleza então é isso aí não me vai ficando por aqui se você gostou do vídeo de seu like no canal tinha o sininho e vamos embora fiquem todos com deus fui